A CIDADE NO BRASIL Com a minha irmã O que está dizendo? Eu quero que se case com a minha irmã Não pode estar me pedindo isso Meu coração pertence a você Sabe que nunca amarei outra mulher que não seja você Bruna tem demonstrado Que o amor dela é mais forte do que você e do que eu E é claro, é mais forte do que... O seu amor Bruna é uma menina Está confusa, ela não me ama Está cismada Isso vai passar enquanto o nosso amor é mais... Está cismada? Se entregar a um homem e não querer viver se não for com ele Você chama de cisma? Não, Sérgio Ela te ama Ela te ama tanto que voltará a tentar o suicídio Se você for embora Não pode ser Eu mesmo vi ela dizendo isso às amigas E eu não vou permitir Que isso aconteça A vida da minha irmã é mais importante do que qualquer outra coisa Mais que a sua felicidade? Minha felicidade? Você já destruiu Sérgio, eu não pretendo destruir a da minha irmã Mas do céu Você me ama Me ama tanto quanto eu amo você So, eu amo você Isso é necessário E eu não tentei Então, eu não tentei Isso é necessário Eu sei Então, eu tenho alguém Então, eu tenho um... Você 또 te amo Você também Eu não tentei Tá aí Mas eu tenho igual E eu tenho medo Não, eu não posso continuar amando você depois do que fez. Seu amor é tão fraco que você não pode perdoar um momento de loucura. Um momento que terminou com a nossa relação e quase acabou com a vida da minha irmã. Me perdoe, meu amor. Me perdoe, por favor. Não, Sérgio. O nosso amor acabou. E se você ainda tem um pingo de dignidade e de nobreza, case-se com a Bruna. A ela, sim, você pode fazer feliz. Não, céu. Quem eu amo é você. Quem eu preciso por perto é você. É com você que eu quero passar o resto da minha vida. A única forma de eu poder voltar a olhar para a sua cara é se casando com a minha irmã. Se quiser entrar de novo na casa dos Monteiro, faça o que eu peço. Você é homem. A Bruna é uma menina. Assuma a sua responsabilidade e case-se com ela. Quero ir embora, papai. Calma. É só uma noite. Amanhã te darão alta. Quer que eu cuide de você? Não, não precisa, vovó. Obrigada. De qualquer forma, qualquer coisa que você precisar, ligue e nós veremos. Sim, papai. A Bruna só faz besteira. Não sei como foi capaz de fazer isso. Ela está mal. Eu ainda não acredito que ela fez isso. Não, o que mais me preocupa é que ela pode tentar outra vez, como ela mesma disse. Não, 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 não. Nem fala, Fernanda. Temos... Temos que apoiá-la como nunca, Fernanda. Ficar com ela e distraí-la muito. Talvez eu tivesse feito o mesmo pelo René. Ai, não fala besteira, Fernanda. A propósito, temos que fazer alguma coisa para o aniversário. Perdemos? Isso parece azaração. Tenho que fazer alguma coisa muito especial para ele. Se sente melhor? Sim. Pode chamar o Sérgio, por favor. Está se sentindo mal? Não, só sinto um pouco de dor. Melhor dormir um pouco. Você precisa descansar. Eu vou descansar, mas eu quero que o Sérgio me dê um remédio para a dor de cabeça. Se você dormir, vai passar a dor. Você já tomou muitos remédios por hoje. Eu fico com você se você está se sentindo mal. Não, não, obrigada. Eu vou ficar bem. É melhor você ir para casa, acompanhe o papai e também a vovó paz. Foi ela quem me encontrou e... acho que deve ter sido muito duro para ela. É, nisso você tem razão. Bom, eu já vou. Comporte-se bem, está certo? Eu prometo. Se cuida, eu te amo muito, Bruna, tá? Tá. Então amanhã a gente se fala para ver se a Bruna já saiu do hospital ou se foi para casa, tá bom? Tá, entendi. Mas você não entende, menina. O que faz fora da sua casa é essa hora? Mamãe. Por favor. Olha, Abigail. Eu já disse para sua mãe botar você para fazer alguma coisa, porque senão você vai acabar muito mal. A gente se vê amanhã, Fernanda. Tá, mas tenha muito cuidado. Até logo, senhora. Tchau, teimosa. Eu acompanho você. Não, não. Eu conheço bem o caminho. Tá bem. Seu Eliseu. Eu queria incomodá-lo, mas queria perguntar se precisa de mais alguma coisa. Exploração. Ai, mas... Por que você não foi ainda? Não, se quiser eu posso ajudá-lo um pouco mais. Nós temos tão pouco dinheiro e tantas necessidades. É uma pena que a única pessoa de fora interessada em investir tenha ido embora. A quem se refere? A quem mais pode ser? A Marco Duran. Ele teria não... Problemas físicas. Teria criado frentes de trabalho. Não. Esse homem não ajuda ninguém. Como? Você já o conhecia? Não, não. Eu não. Uma amiga minha trabalhou com ele. E me contou que não é uma boa pessoa. Devemos dar graças a Deus que foi embora de São Carlos. Deus, por que eu não consigo tirá-la da minha cabeça? Como eu disse, estou apaixonado pela alma e quero pedir a sua ajuda. O senhor a conhece melhor do que ninguém. Bom, seus conselhos podem me servir para saber conquistá-la, agradá-la, nas coisas que ela mais gosta. Pois bem, ela é louca por peles, por joias, por viagens. Claro que no momento não pode viajar, temos um compromisso com o cabaré. Mas tem certeza de que, bom, com presentes e joias vai conquistar pouco a pouco o coração dela. Pode ter a certeza de que eu vou dar toda a minha atenção à alma. Também contará com o meu carinho e com todo o meu apoio. Diz-se, eu tenho certeza. É que eu vou passar todo o tempo que desejar com ela. Uma família cercada. Filha Maria do Carmo. Mas ela não sabe. E eu não. As consequências da mentira. O único carinho que faltou pra mim é o que eu mais preciso. O da minha mãe. E o sofrimento de uma vida. Por que, madrinha? Por que você me ama mais do que a minha mãe? Abraça-me muito forte. De volta em março, nas tardes do SBT. Eu não havia percebido, filha, mas você está muito pálida. Você está bem? Vê se não nos dá outro susto como sua irmã, tá? Não, papai, não se preocupe. Eu estou bem, só estou um pouco cansada. Sel, eu acho que o Sérgio se comportou muito bem nesse problema da Bruna e acho que você deveria reconsiderar a sua decisão. Não, papai, não tenho nada pra reconsiderar. Não vou me casar com o Sérgio. O que deseja, senhorita Monteiro? Chame o doutor Sérgio Zambrano, por favor. O doutor já foi embora. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Ele já foi? Sim, ainda há pouco. Mas posso chamar o médico de plantão? Não, não. Muito obrigada. Qualquer coisa que precisar, me chame. Ele já foi, nem se despediu de mim. Ah, meu amor, mas eu estou morrendo de vontade de te ver. Vem aqui, por favor. Ah, Miranda, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu trouxe uns documentos que eu tenho que conferir aqui em casa e amanhã eu tenho uma reunião muito importante. Bom, só um pouquinho. Você vem aqui, eu te dou um beijo e você vai. Eu não posso. Será que você não entende que eu não posso? E além disso, eu ia vendendo a casa e... Um cliente ficou de me ligar para fazer uma visita. É muito simples, eu comprei a casa só por investimento. Miranda, você não se importa, eu tenho muito... Devendo. Está bem, eu te devo essa. Eu te ligo amanhã, descanse bem. Está bem. Sonha comigo. Ele não vem? Ah, não. Não, o coitado tem muito trabalho. Para mim, ele não quer mais ficar com você, Miranda. Acho que se cansou de você. Poupe-se os comentários, está bem? Vim exigir que você se case com a minha irmã. Você é homem e a Bruna é uma menina. Assuma a sua responsabilidade e case-se com ela. Como eu cheguei a este estado, meu Deus? Como pude destruir a minha felicidade com a do céu dessa maneira? Ah, o que eu posso fazer? E como vai fazer para esse cara não falar? Eu o comprei. Dei dinheiro, dei muito dinheiro, para que saísse de São Carlos. Ah, bom. Mas eu tenho certeza de que vai querer mais. Por isso eu preciso do dinheiro que você tem. Olha, Renê, eu acho que o seu carro... Não, 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 não. O meu carro eu já comprei, papai. Hoje mesmo eu comprei. Mas, Renê, por que você não me avisou? A gente já tinha conversado. Eu sei! Você concordou que eu precisava de um carro. Não viu lá fora? Sim, eu vi. Mas pensei que era de um dos vizinhos. Não, ele é meu, papai. Ah, o que aconteceu? Por que estão com essas caras? Nada que te interesse, Augusto. Bom, até logo. Espere, Renê. Eu volto logo, me espero. Posso te fazer uma pergunta, Davi? Hum, fala. Você gosta da Sel? Bom, sinceramente sim. Não só gosto, como estou apaixonado por ela. Tomara que algum dia ela te dê bola. E eu ficaria muito feliz. Obrigado. Ah, e o mal é que a gente sempre sonha muito alto. Bom, então... Não devemos perder a fé. Quer que eu traga alguma coisa, filha? Talvez mais tarde tenha fome. Quase não comeu? Não estou com vontade. Ah, não se preocupe mais, filha. Tudo vai passar. Bruna aprendeu a lição. Não vale a pena arriscar a vida por nada, nem por ninguém. Eu garanto que isso não vai se repetir. Juro que a Bruna não vai tentar de novo se matar. Eu juro. Bom, filha. Vou deixar você descansando. Tá. Até amanhã, vovó Paz. Até amanhã, Sel. É, papai, esse carro que você comprou por René é muito caro. Eu acho que não é conveniente que ele... Seu irmão é um excelente estudante e ele merece. Tem provas de que ele é. Ele trouxe as notas dele. Sabe como ele vai indo na faculdade? Não preciso ver nada. Eu confio nele. Não tenho razões para não confiar. Enquanto você... Eu o quê, papai? Você. Você nada. Você não tem nada. Nem a personalidade, nem o caráter, nem o gênio do seu irmão. Se pelo menos se parecesse um pouquinho com ele. Não tenho que parecer com ninguém. Mas devia. Seu irmão vai ser um grande advogado. Enquanto você, se não vender os seus poemas na rua, não sei de que vai viver. Do que eu gosto, papai. Por que isso te incomoda, hein? Me incomoda, Augusto. Pela simples razão que eu me cansei De sustentar você. Para conmissar-me e quando te cansaste, tu te transformaste. Quanto de horas, só não são palavras. Obrigada. Bravo. Obrigada. Obrigada. Meu amor. Miranda? Shhh. Quietinho. Falha. Falha com o Fernando e disse que estou interessado em você e pedi que me deixassem mais tempo a sós com você. Disse para me acumular de presentes, como joias, peles, roupas, ah, e que me levasse para viajar. Sim, mas aproveitei esse interesse para pedir que me deixassem mais tempo a sós com você. Assim podemos planejar a forma como você poderá escapar. Conseguiu ver a combinação do cofre? Só dois números. Os dois primeiros, mas tenho que achar toda a combinação. Faremos o que for necessário para recuperar a sua liberdade e a sua vida. Alma, o que eu disse é o Sandro verdade. Você me interessa muito. Quero que ao meu lado você esqueça tudo o que passou. Mas olha, eu vou esperar o tempo que você pediu. Sei que primeiro venham seus filhos. Mas eu estarei aqui quando você decidir. Agradeço a Deus que botou você no meu caminho. Você é um desgraçado. Um covarde. Eu avisei. Agora não há mais nada a se fazer. É sua culpa. É sua culpa. Você deve estar muito satisfeito, não é verdade? Finalmente conseguiu o que queria. Olha para ela. Não! Que madrugador. Eu disse que eu tinha uma reunião bem cedo. Quer que eu te leve ou mande motorista? Assim você pode dormir um pouco mais. O que eu quero é ficar na cama. Com você. Não se cansa nunca? Esses descuidos são os que levam as empresas à ruína. Não é possível, Luciano, que você não saiba que tipo de trabalhadores contrata. Eu sei, compadre. E não sabe como estou chateado, mas... Esse sujeito desapareceu assim de repente? Deve ter uma forma de encontrá-lo e obrigá-lo a responder por sua desonestidade. Vou falar com os advogados da empresa. Vou entrar com o processo. Não! Não! Isto é, o que você quiser, Nicolau. Mas eu aconselho você a pensar muito bem. Olha, os processos trazem problemas e mais problemas... Luciano, estou acostumado a cortar o mal pela raiz. Se eu não fizer nada, vamos ter outros empregados tentando fazer o mesmo. Está bem, compadre. Como você quiser. Sim, Olga. Sim, deixe entrar. Bom dia, seu Nicolau. Bom dia. Bom dia, seu Luciano. Como está, doutor? Vou deixá-los conversando à vontade. Está bem, compadre. O que foi, Sérgio? Vim falar sobre a Bruna. Quer alguma coisa? Não, não. Ela está bem. O problema é que eu... Vim pedir a mão da Bruna. Eu quero me casar com ela. Que besteira você está dizendo? Não é nenhuma besteira, seu Nicolau. Eu juro que é uma proposta formal. E eu quero que pense. Não tenho nada a pensar. Não posso aceitar. Lembra que há poucos dias você ia se casar com a Maria do Céu? E agora quer se casar com a Bruna? Minhas filhas não são brinquedos, Sérgio. As coisas mudaram, seu Nicolau. A única coisa que mudou para mim... É que a Maria do Céu está completamente desapontada. Do céu não tem nada a ver com isso. Ah, não? A Bruna tem. Ou pensa que se apaixonou pela Bruna agora, da noite para o dia. Não, não. Por que não? Você ama do céu. Quando o céu não tem mais possibilidades. E como a Bruna tem? Mas o que é isso? É vontade de se casar com um monteiro? Não, seu Nicolau. De maneira alguma. Então eu não entendo. A única coisa que eu posso dizer... É que a felicidade da Bruna está em jogo. Como a minha bonequinha acordou? Bem. É, já está com uma cara melhor. Escuta, o Sérgio ainda não chegou? Não sei. Você pode perguntar para mim? Ele não deve demorar. Quer que eu chame outro médico? Precisa de alguma coisa? Não, eu quero ele. Não precisa ficar assim. Sérgio não vai demorar a vir. Ele está tratando de você e tem que assinar sua alta. Tem razão. Antes de mais nada, quero que você prometa que nunca mais vai tentar uma bobagem como essa. É que se eu... Eu sei. Por que você fez isso. Mas ninguém vale tanto a ponto de tirarmos a vida que Deus nos deu. Mas eu queria ser como você. Tão forte, tão prudente. Porque creio em Deus. E nas coisas lindas que Ele me deu. Por isso não me deixo vencer por nada. E é isso que você tem que fazer. Pensar positivo. Ver a vida de frente. Ir à praia. Voltar a ser como antes. É que... Eu não tenho vontade. Precisa fazer a sua parte. Se esforçar para sair desse buraco negro no qual insiste em estar. Tem que fazer com que o seu coração se tranquilize. Meu coração bate pelo Sérgio. Somente por ele. Perdoa. Me perdoa, seu Mago. Você, mas é isso que eu sinto. Eu sei. E não me machuca. Na realidade, você tem razão. Eu nunca amei o Sérgio como... Como você o ama. Nosso amor era outra coisa. Era costume. É costume. Não, não. Eu adoraria ficar, mas tenho muitas coisas para fazer. Ah, está bem. Então deixa eu cuidar de você. Vou fazer o café da manhã. Não, não se incomode, Miranda. Não precisa. Você tem que tomar café. Bom, está vendo como precisa de alguém que cuide de você? Eu sei me cuidar muito bem sozinho. Tem tanto medo assim do casamento? Por que acha isso? Pela sua atitude. Marco, eu podia ficar na sua casa uns dias. Mostrar que eu sou uma boa dona de casa. Por que não experimentamos? Estamos muito bem assim, tá? Cada um na sua casa. Não vamos complicar. Me dá uma oportunidade, Marco. Vai ver como vai me pedir para ficar a vida toda. Vem? Ah, Miranda, Miranda. Bom. Tchauzinho. Por mais que me explique, ainda não entendi o que tem a ver a felicidade da Bruna com isso. Não me faça falar mais, seu Nicolau. Só peço, por favor, que aceite esse casamento. Eu imploro. Não, Sérgio. Não sei de onde tirou essa ideia tão absurda. Mas eu não vou permitir esse casamento. Olha, plamento muito que você e a do céu não tenham chegado a se casar. Eu te admiro e gostaria de ter você como um gerro. Isso é tudo que posso dizer. Entenda. A Bruna precisa que... Foi a minha última palavra, Sérgio. Você e eu não temos mais nada a conversar. Não aceito nem aceitarei nunca esse casamento. Está certo? Ele fugiu. Eu acho muito estranho. Sempre foi muito trabalhador e muito correto. Mas desta vez nos enganou. O relatório estava alterado e sabe-se lá o que ele fez com o camarão que falta. Quer que vá procurá-lo? Não, Ibrahim, não. Já fui na casa dele, perguntei aos vizinhos, enfim, ninguém sabe de nada. Posso perguntar. Todos aqui nos conhecemos. Não, não. Deixa eu resolver isso sozinho. Fui eu que contratei ele quando começou a trabalhar. Que pena que o desgraçado se tornou um ladrão. Ai, Adelaide, você não me disse por que foi a briga. Ah, é... Bobagem do meu filho. Ele a enganou com a outra? Não, 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 não. O que é isso? Essa é a única explicação que tem, Adelaide. Só assim? Do céu o mandaria para o inferno. Bom, eu quis dizer que... Sim, eu sei. Eu sei o que quis dizer. Ai, Adelaide, me conta, desabafa. É pra isso que servem as amigas, não? Eu já disse, não. Eu não sei de nada. E... Me perdoe, Carlota, mas eu quero ir rezar pelo meu filho. Que Deus o ilumine para que não saia de São Carlos. Sair da cidade? Adelaide, então é uma coisa muito grave. Bom dia, do céu. Bruna está perguntando por você. Eu irei vê-la e vou assinar a saída dela. Quero que você saiba que eu fui falar com seu pai e pedir a mão da Bruna. Está com umas olheiras? Você não dormiu bem? Não. Tive pesadelos horríveis. Alguém me persegue e quer me matar. Eu tento fugir, procurar ajuda, mas ninguém me ouve. Quero acordar e não consigo. Grito, me desespero. Espantoso. Você tem que ir a um médico. Com certeza, está ficando louca. Sandro, não fecha a porta do quarto. Assim, me ouve gritar e me acorda. E eu vou vigiar o seu sono? Está louca? Esquece. Não vou poder dormir. Acordei tão cansada. Assim, eu não posso me apresentar, Sandro. Está bem. Está bem. Não quero que a minha mina de ouro deixe de ser uma estrela. Vou deixar a porta entreaberta. Muito obrigada. Está bem. Não sabe como me alegro. Fiz por você. Para mostrar o que eu sinto. O que sou capaz de fazer pelo seu amor. Mas aconteceu o que era de se esperar. Seu pai recusou. Ele sabe que eu sou loucamente apaixonado. Por você. E não pela Bruna. E você não disse que se apaixonou pela minha irmã? Que no nosso caso era amizade e carinho? Eu já menti muito. Além do mais, nisso eu não posso enganá-lo do céu. Ele vai descobrir que eu não amo a sua irmã. Eu fiquei calada. E venho mentindo pela minha irmã. Você não pode fazer o mesmo? Como convencerei o seu pai de que meus sentimentos mudaram da noite para o dia? Como? Meu pai tem que aceitar esse casamento. Ele disse definitivamente não. Pois eu vou convencê-lo. Vou falar com ele. E você terá que me apoiar em tudo o que eu disser. O nosso amor acabou, Sérgio.